Ae povo, sejam todos bem-vindos a sua WebTV Angolano, eu sou Erickson Cabral, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilha o link da notícia para mais pessoas ficarem ligadas nas novidades do Power Campo Brasil. Aconteceu ontem a prova dos homens, prova essa que será exibida no programa de hoje. Na prova, os maridos teriam a das mulheres, caso eles não ficassem atentos e não conseguissem desvendar o mistério, eles ainda tinham uma chance, um caça-palavras. Nesse caça-palavras, seria a palavra que as mulheres tentavam adivinhar, vencia os maridos que acertassem as palavras em menor tempo hábil. A gente já sabe que quem não cumpriu a prova foi André Marinho e Bimbi, eles não conseguiram cumprir a prova dos homens. O ranking ficou da seguinte maneira, Mari e Daniel conseguiram R$ 61.000, Jun e Manga em segundo lugar com R$ 47.000, Drik e André com R$ 40.000, Clara e Coelho, a gente ainda não tem o valor, mas a gente sabe que eles ficaram em quarto lugar no ranking. Já Paula e Folhas com R$ 20.000 e Nicole e Marcelo e Bimbi com R$ 0.000. Paula e Folhas e Nicole e Bimbi terão que vencer a prova dos casais, caso não queiram cair definitivamente na DR. Mas o que a gente quer saber é a opinião de vocês, o que vocês acham disso tudo. Comente, compartilhe e fique ligado no nosso canal. Essas outras informações sobre o Power Campo Brasil você acompanha aqui. Eu vou ficando por aqui galera, fui! Eu vou ficando por aqui. Eu vou ficando por aqui.